E, no final de tudo, eu quero ver se eu contribuo nessa linha que a gente vem adotando aqui no Brasil já há alguns anos. Qual é a linha? De fortalecimento dos partidos políticos. Eu entendo, eu tenho uma convicção que partidos políticos fortes, coerentes, ideológicos, doutrinários, são muito importantes para a estabilidade democrática do país e para a governabilidade. É muito difícil de se governar um país, se chame Lula, Bolsonaro, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, Collor. É muito difícil governar um país com 30 partidos no Congresso Nacional. Isso é uma distorção, isto é uma aberração, que é o Brasil o único do mundo. Eu fiz, em 2015, um estudo de todos os parlamentos do mundo. E, aqui, digo para você, praticamente todos os parlamentos do mundo, dois, três ou quatro partidos, têm 80%, 90% dos votos. Ou seja, mandam, tomam as decisões pelo parlamento. O Brasil tem, hoje, 26 partidos representados no Congresso Nacional. Isso torna o país, não vou dizer inadministrável, que é uma palavra muito forte, mas de difícil administração. Então, nós vamos continuar nessa linha de fortalecer cada vez mais os partidos políticos para que a gente tenha um número muito menor de partidos representados no Congresso Nacional.